Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 1 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual. Tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento da etapa 2 do projeto de consolidação de normas da ANEL em atendimento ao decreto 10.139 de 2019. Este decreto trata da consolidação normativa no âmbito de toda a administração pública federal e a agência tem cumprido ele rigorosamente. Em virtude da pandemia do Covid-19, da necessidade de mantermos todos seguros, esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal do YouTube. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia a todos, eu sou Guilherme Roco, da Secretaria-Geral, e vou falar um pouco sobre a etapa 2 do projeto de consolidação das normas da ANEL, objeto desta audiência pública. Ações voltadas à consolidação das normas da ANEL já estavam previstas no seu planejamento estratégico para o ciclo 2018 a 2021, contendo um objetivo relacionado ao aperfeiçoamento, simplificação e consolidação da regulação. Dentro deste planejamento, já estavam em andamento atividades de inventário e catalogação das normas, com previsão de culminar com propostas de consolidações temáticas. Ao final de 2019, foi editado o Decreto 10.139, que impôs à administração pública a consolidação temática dos atos normativos inferiores a decreto. Com este decreto, foi necessária uma reanálise do inventário e catalogação anteriormente realizados. Contudo, a edição do decreto também serviu de impulsionador para o projeto de consolidação das normas da agência. Antes deste projeto de consolidação, a ANEL possuía em seu estoque 660 atos normativos vigentes, sendo que destes, 379 eram atos considerados principais, ou seja, atos que trazem em si o conteúdo normativo e não apenas alteram ou revogam atos anteriores. A partir deste levantamento inicial, estes atos principais foram classificados e organizados em 10 macrotemas e 62 temas, sendo que a edição de novos atos normativos, em especial aqueles voltados aos impactos da pandemia, acresceram outros três temas à catalogação. A gente travou aqui? Para mim está travado. Ele está travado para mim também. Para mim também, Belisario. Nossa equipe do Audio de Vídeo consegue ver o que está acontecendo? Usagem e catalogação. Usagem e catalogação. Os atos foram examinados para definição de qual ação deveria ser tomada a seguir. Revogação expressa para os atos já tacitamente revogados, ou cujos efeitos já estivessem exauridos. Consolidação temática dos atos sobre a mesma matéria em um único diploma legal, ou pela desnecessidade de consolidação do ato, tendo em vista já atender aos requisitos do Decreto 10.139, o que a gente chama de Declaração de Consolidado. A partir desse exame, foi elaborado o projeto de consolidação, positivado pela Portaria 6.405, de 2020, que, além das competências e procedimentos para a consolidação, estabeleceu as etapas desta consolidação. A primeira etapa, já concluída, resultou na revogação de 122 atos vigentes, levando à extinção integral de quatro temas. A etapa 2, objeto desta audiência pública, teve como proposta inicial analisar 31 temas que possuíam apenas uma norma principal cada e que seriam candidatos à Declaração de Caducidade. Já as etapas seguintes, de 3 a 5, buscam consolidar as temáticas restantes. O inventário e catalogação das normas, a previsão de consolidação de cada temática, assim como o andamento do projeto de consolidação, estão disponíveis na página da ANEL sobre o estoque regulatório. Comentado anteriormente, a etapa 2 analisou as normas atinentes a 31 temas, com o objetivo inicial de declarar o tema consolidado ou, havendo necessidade de incorporação de alterações sofridas pela norma durante sua vigência, ou mesmo de atualizações e correções, propor a publicação de novo ato consolidado sobre a temática. Essas correções poderiam envolver tanto atualizações de referências, termos e nomenclaturas, assim como a supressão de dispositivos já exauridos ou desnecessários, ou mesmo que não tenham mais sentido diante da atual realidade. A seguir, é apresentado um breve resumo com os principais resultados. Dentre os temas analisados, propõe-se declarar 14 deles como consolidados, sem necessidade de nova publicação da norma, sendo estes temas referentes ao compartilhamento de infraestrutura, representados pelas resoluções conjuntas 1, 2 e 4, os temas relacionados às normas conjuntas entre a ANEL e a Agência Nacional de Águas, e demais temas e respectivos atos aqui apresentados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As normas passaram por ajustes de forma e atualização de nomenclaturas e termos, assim como quando cabível, por uma melhor organização dos dispositivos. Ressalta-se também que, com a nova publicação, ocorre a concomitante revogação dos atos anteriores, tanto do ato principal quanto daqueles que o alteraram. A seguir, são destacadas algumas das alterações propostas. Na resolução normativa 417, de 2010, referente à execução descentralizada, foi retirada a necessidade de encaminhamento de documentos que podem ser obtidos de outros órgãos da Administração Pública Federal, em linha com as diretrizes de desburocratização e liberdade econômica. Adicionalmente, dispositivos exauridos e em duplicidade também foram retirados na nova versão. Para a resolução normativa 389, de 2010, referente ao tema campos elétricos e magnéticos, foram também excluídos dispositivos já exauridos ou desnecessários. Na norma referente ao cadastro de inadimplentes setoriais, resolução normativa 538, além da exclusão de dispositivo exaurido, foi incluída a possibilidade de envio e recebimento de documentos por meios digitais e foi retirada a necessidade de autenticação de cópia de documentos, mais uma vez buscando desburocratizar os procedimentos. Na mesma linha, também é proposta a exclusão de dispositivos com efeitos já exauridos nas normas referentes ao tema processo tarifário de transmissoras, resolução normativa 762, de 2010, e ao tema ressarcimento de estudos para leilões, resolução normativa 594, de 2013. Enquanto que, na REN nº 389, de 2009, sobre direitos e obrigações de agentes de geração autorizados, sugerimos a indicação de que os modelos de resoluções autorizativas serão aqueles disponibilizados pela SCG na página da ANEL na internet. Já na resolução normativa nº 556, de 2013, atinente aos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, propõe-se a substituição do termo Sistema de Gestão de Eficiência Energética por observatório do Programa de Eficiência Energética. Também a retirada da referência a permissionárias de energia elétrica de alguns dispositivos, assim como a atualização na periodicidade prevista no artigo 6º, que passa a ser anual, e no percentual de investimento previsto no artigo 11, parágrafo 1º, além de outros ajustes. Para os oito temas restantes, foram propostas outras ações que não aquelas inicialmente previstas, sendo que, para a resolução normativa nº 303, 2008, sobre aspectos tributários da CCC-ISOL, ocorreu a indicação de revogação, e as demais normas foram transferidas para outras etapas do projeto de consolidação, sendo cinco temas com a consolidação prevista para a próxima etapa, etapa 3, e dois temas para a última etapa, etapa 5. Estas transferências de etapa, inclusive, já constam da versão atual da portaria nº 6.405. Como resultados gerais dessa segunda etapa do projeto de consolidação, temos 37 atos administrativos analisados, sendo que destes, 15 atos permanecerão vigentes, ou seja, foram declarados consolidados, e 22 atos serão revogados, com a consequente publicação de 10 novos atos consolidados, além da transferência de sete temáticas para etapas seguintes, conforme já abordado. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Agradeço aí o nosso servidor, Guilherme Rouco, e pela apresentação. E, de imediato, então, convoco, convido para fazer uso da palavra o senhor Edivaldo Belisario dos Santos, presidente do Conselho de Consumidores da Energista Mato Grosso. Bom dia. Eu sou o Edivaldo Belisario, e tenho de dizer que é uma enorme satisfação participar desta audiência pública, representando o Conselho de Consumidores do Estado de Mato Grosso. Em nome do doutor Daniel Cardoso, cumprimento os demais presentes nesta reunião. Bem, senhores, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso... Sr. Belisario, o seu áudio está... Opa, desculpa, então. Está me ouvindo agora, Sr. Daniel? Sim. Desculpa, viu? Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Eu sou o Edivaldo Belisario, uma enorme satisfação estar participando desta audiência pública, representando o Conselho de Consumidores do Estado de Mato Grosso, da Energisa. Em nome do doutor Daniel Cardoso, cumprimento aos demais presentes. Pois bem, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso, Conselho, serve-se desse espaço de participação pública para apresentar seus entendimentos sobre os temas de que tratam esta audiência pública 01-2021, relativamente à regularização dos normativos da agência, de acordo com o que estabelece o decreto 10.139-2019. Apesar do pouco espaço para ajuste, por se tratar de uma imposição legal com a qual o Conselho concorda, nosso entendimento é que este é um importante momento para reforçar o que está em discussão sobre os normativos apresentados, além da falta de discussão sobre o processo decisório da agência. De início, o Conselho destaca a resolução normativa 482-2012, que trata da micro e mini geração distribuída, por se tratar de um assunto muito cobrado pela sociedade em geral, causando certa insegurança nos consumidores e empresas prestadoras de serviços. O Conselho entende ser fundamental a priorização desse tema para trazer maior segurança ao mercado, ao criar um novo marco regulatório que propicie uma mudança gradual de maneira que continue valendo a pena o investimento para os consumidores. que desejam gerar sua própria energia, limpa e renovável. O Conselho, o entendimento deste Conselho é que os investimentos neste segmento são privados e movimento a economia, gerando novos empregos que, nesse momento, o país tanto necessita. outro normativo que chama a atenção do nosso Conselho é a resolução normativa 556-2013, que trata dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética. O entendimento é que o Conselho de Consumidores deva participar da análise e decisão sobre projetos de eficiência energética, fazendo parte de um comitê gestor na distribuidora, pois, na realidade, os recursos são dos consumidores representados pelo Conselho, que custeiam todo o programa. O que se observa, senhores, com grande frequência, é que as distribuidoras acabam explorando isto na mídia, parecendo que são elas que estão fazendo os investimentos com seus recursos próprios, desvirtuando e desinformando o consumidor sobre a realidade dos fatos, situação que o Conselho repudia veementemente e espera que a agência faça algo nesse sentido. Também preocupa o Conselho a tão esperada mudança na resolução normativa que nos rege, isto é, a 451-2011. As distribuidoras possuem grande poder de atuação e articulação no centro elétrico, pois dispõem de excelente estrutura administrativa, financeira, técnica e jurídica. Para tal, os grandes consumidores idem. No entanto, o consumidor cativo, quem financia o setor, representado pelos Conselhos de Consumidores, estão em desvantagem para realmente representar os cerca de 84 milhões de consumidores. Os Conselhos precisam de mais protagonismo, participar dos processos decisórios, ter mais capacidade de influenciar, visando o melhor e justo equilíbrio entre as partes, como preceitua a própria agência. Os Conselhos estão cansados de ser apenas um discurso politicamente correto, porém, sem o real empenho por parte da diretoria colegiada nas decisões finais. Dentre as mudanças que o Conselho entende ser devidas para o Conselho de Consumidores no país, são as seguintes, ser capaz de pacificar, de participar do processo decisório na elaboração e da revisão do mercado regulatório, do marco regulatório do setor elétrico. Participar de entidades do setor elétrico, como OMS, CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, EPE, entre outros. Participar do Comitê de Planejamento de Obras da Distribuidora, Participar do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Criação pela Distribuidora de Canal de Comunicação Sistematizado com Controle e Gestão das Demandas do Conselho, Criação pela Distribuidora de Boletim Informativo Mensal, contendo todos os dados técnicos, comerciais, de atendimento, eficiência energética. Geração de energia por diversas fontes no Estado, obras de expansão e melhoria, etc. E, por fim, senhores, mas não menos importante, causa estranheza o Conselho à falta de discussão sobre um dos principais normativos da agência, se não o principal, a Resolução Normativa 273-2007, que trata do processo decisório da ANEL. O Conselho entende que a norma deveria ser revisada para uma maior participação dos conselhos e, consequentemente, seu maior funcionamento. O Conselho ressalta que as decisões da agência deveriam ter a participação dos conselhos por meio de notificações que descem a eles a oportunidade de se expressar sobre os diversos assuntos em processo de decisão que envolvam a distribuidora, já que tais decisões sempre acabam sendo cobradas na tarifa paga pelo consumidor. Grato pela oportunidade de, mais uma vez, poder nos posicionar diante dessa diretoria colegiada. O Conselho entende ter cumprido com o normativo que rege a atuação dos conselhos. Quero, nesta oportunidade, agradecer a participação do nosso técnico, engenheiro eletricista, professor Telmar, membro do Conselho de Consumidor do Estado de Mato Grosso, bem como do nosso grande e eminente consultor, doutor Jenner. Era só isso, senhor. Muito obrigado. Agradeço as palavras, senhor Belisario. Eu vou, ao final da nossa audiência pública, das contribuições, comentar de uma forma geral as suas contribuições e as dos demais participantes também. Então, neste momento, vamos exibir o vídeo da exposição do senhor Ricardo Vidnich, presidente do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição. Bom dia a todos. Cumprimentando a nobre diretora-redatora, doutora Elisa Bastos, estendo os meus cumprimentos aos demais membros que compõem esta audiência pública. Eu sou Ricardo Vidnich, represento o Conselho de Consumidores da Coppel, que tem 4 milhões e 700 mil consumidores de energia elétrica. Em relação à audiência pública número 1 de 2021, foi apresentada uma consolidação de resoluções em 10 macro temas, 62 temas, e foram revogadas 361 normas. parabenizamos parabenizamos o Daniel Dana pela coordenação deste enorme processo que foi realizado e a simplificação de normas é sempre muito importante para todos. Em relação à nota técnica, vimos lá que existe uma série de procedimentos onde foram identificados 31 temas para deliberação. Esses temas foram considerados consolidados várias resoluções, destacamos três aqui, que é a questão de pesquisa e desenvolvimento, a questão das outorgas de fontes eólicas, fotovoltaicas e termoelétricas que entendemos que necessitam de procedimentos adicionais e a questão de eficiência energética à auditoria de projetos. Em relação a consolidar e publicar nova versão, existe a eficiência energética, que é um assunto que nos preocupa, e o processo tarifário das transmissoras. em relação a outras ações, existe a revogação dos aspectos tributários da conta de combustíveis de sistemas isolados, que entendemos que deve ser objeto de reflexão ainda. Existe a resolução 451, que é do Conselho de Consumidores, que nós temos dedicado especial atenção a ela, e ficou para a terceira etapa. E a mini-micro-geração distribuída, que foi transferida para a quinta etapa. Entendemos que essas etapas têm uma série de prazos, etapa 1, 30 de 11 de 2020, etapa 2, fevereiro de 2021, etapa 3, maio de 2021, onde está o tema Conselho de Consumidores, para a etapa 4, agosto de 2021, onde está a questão da autórga dos agentes de geração. Nessa questão dos autórgas dos agentes de geração, nós temos visto diversas autórgas que conferem benefícios de 50% da TUSD. Nesses casos, as que foram otorgadas ultimamente somam 2.400 megawatts e equivalem a 1.200 megawatts médios, que seria para atender 5.700.000 consumidores residenciais. E essas autórgas oneram os consumidores cativos. Portanto, nós queremos que elas fiquem em uma etapa anterior. Em relação à quinta etapa, que ficou para o fim de 2021, praticamente iniciando dezembro de 2021, nós temos a elencar a questão da mini micro geração distribuída, ficou para muito tarde. Essa mini micro geração distribuída tem crescido exponencialmente, aqui são os gráficos no último ano de 2020, em plena pandemia, houve um acréscimo de 52% em potência nessas usinas. Sem dúvida nenhuma, o assunto tem que ser deliberado em maneira célere o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua atenção e estendo os meus cumprimentos aos colaboradores da ANEL que estão responsáveis por esse processo. Muito obrigado e tenham um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, senhor Rediniche, agradeço pela exposição. Na sequência, apresentaremos o vídeo da senhora Natália Nóbrega, analista de regulação e representante da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel. Bom dia, eu sou a Natália Nóbrega, representante da Abragel. Nós trazemos aqui o nosso apoio, a sugestão da nota técnica de postergar para a terceira etapa do processo de concatenação das resoluções normativas, também a resolução 875 de 2019, que trata dos procedimentos e requisitos de outorga para potenciais hidráulicos. Também, pelo bom desenvolvimento da discussão, a gente apoia que se for necessário ser postergado para a etapa 4 ou 5, a ANEL também tem o nosso apoio. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado, também agradeço a senhora Natália Nóbrega, representante da Abragel e eu acho que as contribuições dessa audiência pública foram encerradas. Eu tenho alguns comentários a fazer, gostaria de iniciar comentando o que o senhor Belisario apresentou. de fato, esse cronograma que foi estabelecido, que está apresentando nota técnica e no voto da relatora, ele foi estabelecido em conjunto com as áreas técnicas também. Então, por exemplo, a resolução 482, é um comentário também que foi feito pelo Vidniche, ela foi deslocada no cronograma para compatibilizar com a agenda regulatória também da agência. Claro que esse é um tema de muito apelo dentro da agência e de muita relevância. A agência, ela tem se debruído, rendido aí os mais esforços para que a gente consiga chegar ao final desse processo aí da melhor forma possível quanto antes. Da mesma forma, outras resoluções elas tiveram um deslocamento no tempo para a consolidação, como a resolução dos conceitos de consumidores, a 451, e as outras demais também que foram deslocadas. na forma do regimento interno, já constava, era etapa 2, ela passou para a etapa 3, ou mesmo outra aqui da cadastro institucional que passou para a etapa 3 também. O cronograma de consolidação ele é definido seguindo essa orientação do decreto da S39. O decreto ele deixa livre para os órgãos consolidarem passarem pela consolidação das normas ao seu tempo. Então, a gente inicialmente previu ele na portaria 6.405 um cronograma inicial, mas também pretendendo cumprir o máximo possível ele, mas também tendo essa sensibilidade que eventualmente é necessária alguma discussão adicional até para a conclusão dos trabalhos técnicos. Então, assim foi feito com os deslocamentos de etapa, ele não compromete a consolidação, mas acaba muitas vezes saindo, deslocando o atendimento dessa consolidação. Ao invés de um determinado marco, como foi colocado lá bem apresentado pelo Bidinich, ela acaba indo para um outro marco temporal. eu também destaco que a consolidação ela é um processo que é diferente da revisão. Consolidação é a gente atualizar, conforme o próprio decreto coloca a nossa portaria, ele atualiza normas no sentido de retirar dela dispositivos que perderam sentido, não são mais atuais, ou atualização de nomenclaturas, ou mesmo citações que não de órgãos ou áreas de unidades técnicas mesmo que já não existem mais. Então, ela não trata exatamente da questão de mérito. A questão de mérito são revisões dos normativos, mas em todos os casos, sejam consolidações ou mesmo revisões de normas, todas elas sempre constam ali na nossa agenda regulatória. Então, esse processo todo foi iniciado ano passado, na etapa 1, a conclusão dela, foi um esforço enorme aqui dentro da agência para revogar 122 normas, como foi apresentado lá pelo Vidnish, e isso correspondeu a quase 19% do nosso toque regulatório. É um trabalho que foi coordenado pelo SGE, destaca a participação do R. Pelo Pelo Trabalho, se debruçou e despendeu diversas horas nesse processo. Na etapa 2, ela buscou exatamente declarar consolidadas normas que não têm a necessidade de uma nova publicação, atualização de algum termo ou mesmo a consolidação por compilação daquelas alterações, e são normas que são atualmente mais simples. Então, apesar do tema muitas vezes serem temas que exigem na visão dos expositores uma maior discussão, e isso sempre a anel está aberta para tal, mas elas não entram exatamente no detalhe do mérito das normas. Então, por exemplo, a resolução 5.56, que ela foi destacada, ela não altera o mérito, muitas vezes até essa questão do mérito e ela passa muito pela discussão da área técnica, e aqui não é exatamente o propósito, assim como a resolução 4.5.1, que é conduzida também pela área técnica da NEL, que tem essa atribuição, e ali sim é conduzido todo esse estudo para que a gente consiga cumprir esse cronograma da etapa 3 e também destaca nesse caso específico da resolução 4.5.1, a nossa agenda regulatória. Outras questões que foram também apresentadas pelo senhor Belisario tratam de questões amplas, como a participação dos conselhos na reforma do setor elétrico, a participação também em diversos órgãos que compõem a nossa matriz de controle da energia elétrica, como o ONS, CCE, ou mesmo o Ministério da Justiça, uma participação efetiva ali. Acho que a NEL é muito sensível e entende a importância de fato dos conselhos de consumidores. São importâncias, o conselho de consumidores tem previsão legal, inclusive, e é sempre o ponto de atenção da agência para que realmente haja participações efetivas. E a agência nota ao longo desses anos que os conselhos de consumidores, os representantes estão cada vez mais preparados e capacitados com contribuições realmente que são relevantes para o processo decisório como um todo. Então, nesse sentido, eu também deixo aqui meus elogios aos conselhos de consumidores pelo nível sempre de contribuições que são apresentadas nos processos decisórios da agência. E esses comentários também se estendem ao que foi comentado pelo Vidi Niche na questão das normas, foi colocada a norma do P&D, a resolução que é a 454, das autórgas dos PIS. existem méritos apresentados aqui que eventualmente podem ser discutidos, mas eu destaco novamente que aqui não se trata da discussão de mérito, se trata de uma discussão de fato da forma quando foi necessária a atualização. Aliás, eu vou colocar a resolução 754 como exemplo, ela não é reforçar que não se trata de uma nova publicação da norma, ela é uma declaração de ato consolidado mesmo. E essa a nossa pretensão, a nossa proposta ao estabelecer o plano de consolidação foi passar totalmente por todo o nosso estoque normativo. E aí aquelas normas que devem ser consolidadas, serem consolidadas e aquelas que não possuem essa necessidade de consolidação a passar por essa declaração. Essas 14 normas aqui foram declaradas, consolidadas, e vão ser declaradas, consolidadas. E também a Natália, como o último expositor aqui, apresentou o apoio à nossa proposta e a postergação de algumas etapas aqui, de algumas normas e etapas. também agradeço a participação. A agência estabeleceu no início desse processo um cronograma para a consolidação que previu a participação pública, de fato. E esse movimento, participação pública em audiência pública ou consulta quando serão os casos de revisão que já é prática do nosso processo decisório. Dentre as agências, eu destaco aqui que a ANEL foi a única agência que teve essa previsão de dialogar com os agentes do mercado, dialogar com os consumidores para também passar uma melhor compreensão do que nós estamos fazendo. é uma característica da ANEL esse processo sempre de diálogo e de participação pública para que a gente avance nos nossos marcos normativos. então esses são os comentários gerais que eu tinha que fazer sobre as contribuições sobre esse processo da etapa 2 como um todo ele é muito importante para a gente a previsão de conclusão dele é fevereiro como foi colocado no panorama que a gente apresentou consta da nossa portaria 6.405 é que o processo seja concluído até fevereiro de 2021 e nós utilizamos esse instrumento da audiência pública por entender de fato que ele é um bom instrumento de validação de participação pública ele foi introduzido na geral das agências reguladoras editada em 2019 ainda e que nós já incorporamos aqui as nossas práticas decisórias eu passo aqui as últimas palavras eu informo que essas contribuições realizadas serão analisadas pela agência antes de tomar de decisão sobre as propostas de normas a serem publicadas mais informações estão disponíveis no site da ANEL www.anel.gov.br na área de participação pública agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório da ANEL agregando informações e visões que irão aprimorar as normas a serem publicadas sendo assim eu declaro encerrados a reunião virtual e desejo um excelente dia a todos que irão aprimorar